Sabe quem é não porra? É o funk da quebrada É o DDJP Determinação, conexão, com o jefinho também Se você tem um desejo nessa vida Seja persistente, sempre conquista Então faça seu papel Ou seja, mais um réu Sonhei no toque de uma bequim de cima Pra minha garota, um brother da ultima Longe me imaginei, é sério Longe me imaginei, passei Na rua de quem me desvelhecia Olha o chefe hoje, quem diria Fingi que eu me escutei Era um sonho Pra curver eu acordei Determinação, tem meu torpedão Joelho no chão, pé na luta irmão Tá ruim minha condição Do tempo a questão Chega, vai chegar, vai chegar O meu fogo ver Mais em cima, mais em cima Determinação, tem meu torpedão Joelho no chão, tô lá no irmão Tá ruim minha condição Não tem praia Vai chegar, vai chegar, vai chegar O meu fogo ver Eu e a cunhada quase saiu na pancada Tive que sair de casa pra arrumar carro Pegou foguetão danado, sem destino na quebrada Só vou pro baile, me arrastar Suas amigas é fofo Ei, é fofo Ei, é fofo Por quê, por quê? É poucas palavras Pô não pegar nada Se eu bater nela, me arrasta Então é fuga na cunhada É poucas palavras Ei, pô não pegar nada Se eu bater nela, me arrasta Então é fuga na cunhada Então é fuga na cunhada Então é fuga nela Parte o modelo Parte o modelo Quando eu passei de melhor De longe ela ganhou Veja como ela olha Se impressionou Se impressionou Se impressionou Com o bicho que nós buscou Elas querem se envolver Com os braquinhos e mais nada Cai pra pista Craste quem toca na mata A bravada é o que fala A bravada é o que fala Vai pra pista Trás das bichas E tu mutua na quebrada A bravada é o que fala A bravada é o que fala Vai pra pista Trás das bichas E tu mutua na quebrada Menor das a bravanel Menor das a bravanel De navio incomoda Meu time tá cruel Menor das a bravanel Menor das a bravanel De navio incomoda Meu time tá cruel Senta e sai fora Senta e sai fora Que grama, bebê Prata de motota Senta e sai fora Senta e sai fora Que grama, bebê Prata de motota Senta e sai fora Senta e sai fora Que cena, bebê Tô retornando daquele jeitão Já terminou, já terminou E aí funk da quebrada Virou traficante no YouTube, viado Só trabalhar com lança Lançamento, não tem jeito